Conhecer a Jesus é a melhor experiência da vida. Todos que chegam a Ele só têm coisas boas para contar. O patrocínio é para levar a Palavra de Deus mais longe. Sinto que o que eu recebi, essa libertação, essa alegria de servir ao Senhor, foi através do Show da Fé. Eu creio que muitas pessoas que estão atravessando pela mesma situação lá fora, eles também podem receber esse carinho do Senhor. Um carinho que muitas pessoas ainda não conhecem e que eu tive o prazer de conhecer. A gente teve um encontro realmente com Deus, foi ali. E o Show da Fé vim para a nossa casa e a minha esposa descobriu aquilo ali. Aí a gente se sentiu assim, na obrigação. E evangelizar aquelas pessoas que estavam no mundo perdidas. A gente via aquilo ali, a gente não aceitava. Qual o nosso? Aí o Senhor tocava, tocou no coração dela. Aí depois ela passou para mim, Deus está me cobrando, o Senhor Jesus está me chamando para a gente ser patrocinador da obra dEle. Seja que a gente está patrocinando assim como evangelizar na rua, a gente vai evangelizar de outra forma, patrocinando. Quando a gente quer salvo, a gente quer salvar o próximo. Aí daí tudo, começou a abrir as portas daí. Nossa família toda, hoje em dia, é patrocinador do Show da Fé. Testemunhos e países em que o evangelho é proibido, tem chegado até nós. Arlan é uma jovem senhora e não pode aparecer devido à perseguição. Ela é do Iraque e nos contou que após o marido morrer na guerra, ela casou-se novamente, mas não conseguia engravidar. Então, começou a seguir a página do missionário no Facebook e nossa equipe passou a orar e orientá-la na palavra. O Senhor Deus respondeu às orações e Arlan engravidou. Seguiram ajudando em oração por toda a gravidez e a foto mostra que Yosef nasceu cheio de vida. Em todo o mundo, existem pessoas como Arlan que precisam ouvir o evangelho para desfrutar da vida abundante que Deus prometeu.